A casa é sua, F5, o Bully TVC Bom dia Tati, Totó, pra quem tá acompanhando a gente na casa é sua Hoje quero falar de Pix, né? Pix que é uma novidade que tá chegando pra todos os bancos Vai facilitar muito a transferência bancária Hoje a gente enfrenta muitos problemas com transferência bancária Porque tem limite, né? Você quer fazer uma transferência 10h à noite, não dá mais Não consegue, né? O Pix ele vem pra revolucionar, pra você fazer transferências a hora que você quiser 24 horas, não tem taxa, não vai ter cobrança nenhuma Então hoje a gente tá acostumado com o DOC, com o TED Que tem uma cobrança, né? Alguns bancos cobram 10, 20, 30 reais Quando você faz de um banco pro outro, tem cobrança Tem uma cobrança muito... Dentro do mesmo banco, às vezes não, né? Às vezes não tem, às vezes é menor, mas tem uma taxa pra ser paga Com o Pix, essa nova tecnologia que os bancos estão adotando Não é só um banco, são vários bancos Não vai ter essa cobrança Você transfere a hora que você quiser, como você quiser O valor que você quiser, 7 dias por semana, 24 horas por dia É um aplicativo, então, que a gente coloca no celular? É uma ferramenta que tá sendo agregada aos aplicativos de smartphones, né? Pra todos os smartphones, pra iOS, pra Android Pra quem é do Banco do Brasil, Cicred, Safra, Cifra, qualquer... Ou seja, todo banco vai oferecer esse serviço? Todos os bancos vão oferecer a partir de novembro Alguns bancos já estão cadastrando as senhas Eu tentei fazer pelo meu banco, mas não deu pra fazer pelo aplicativo Você tem que procurar a agência bancária, bater um papo com o pessoal lá Ou ligar no número, pelo menos no Banco do Brasil foi assim que eu fui orientado Já distribuiu já isso? É, em novembro começa a funcionar o Pix Vem cá, isso vai fazer transferência, por exemplo, eu tô lá no churrasco E o pessoal, ó, vamos fazer a partilha aqui A famosa vaquinha, né? A vaquinha, né? O rateio Dá pra fazer isso na hora? Dá pra fazer na hora, já transfere pra conta de quem é que vai pagar Quem é que tem o cartão Eu vou transferir dez, cinquenta, trinta, transfere na hora, já cai na hora Já vai lá e faz a compra Isso vai facilitar um monte, né? Bom, pra muitas pessoas, né? Um exemplo, pessoas que não têm dinheiro na mão Ou têm um dinheiro no banco, quer fazer um pagamento E quer fazer uma transferência de urgência pra alguém Vai facilitar muito Você sabe se tem algum limite? Não tem limite Não tem limite? Não tem limite nenhum É por isso que tá sendo muito divulgado, né? Por todos os bancos Se ele não tem limite, não tem valor, não tem cobrança de nada Qualquer horário que você pode fazer a transferência Qualquer dia Hoje você faz transferência durante a semana Final de semana você não consegue fazer transferência nenhuma É, tem que ter dentro do expediente bancário, né? Não tem jeito de ir fora disso, né? Com o Pix vem pra revolucionar, pra não ter... Nossa, ele é super democrático, né? Pra ajudar mesmo as pessoas, né? Por isso que eu fico no churrasco, porque é do domingão, né? Então, tem aglomeração, hein? Claro, claro, claro Não tem mais desculpa de que, ah, eu não tenho dinheiro Vou te transferir na segunda Não, transfere agora no Pix É mais fácil Gente, daqui a pouco tem ambulante, né? Porque os ambulantes aqui, pelo menos nas ruas de Três Lagoas Eles já aceitam maquininha de cartão Sim O que, cinco anos atrás, não é um passado tão longe assim Tão distante assim Eles não aceitavam maquininha de cartão Não ofereciam, né? A maquininha de cartão Hoje em dia já tem E agora é capaz a gente ouvir isso desses trabalhadores, né? Transfere aí Faz um Pix Faz um Pix Faz um Pix aí Pois é, bacana Me arruma dezão Faz um Pix Toma aqui Faz demais Bacana A outra dica que eu queria falar Que tá todo mundo usando as redes sociais É o avatar do Facebook, né? A novidade que o Facebook lançou Eu vi Pra que as pessoas fizessem uma brincadeira de se criar É uma coisa bem antiga já Mas, enfim Trouxe agora a tona E o pessoal tá usando bastante Muitas pessoas fizeram Você fez o avatar? O seu ficou parecido? Hum, mais ou menos Esse é o problema, né? Esse é o problema Tem gente que vai lá e faz um avatar Maravilhoso Aí quando você vai ver O bicho não é ela Vem a tanta gente As fotos já não são muito parecidas com a coisa real Tem o modelo de foto A famosa fake foto, né? Pois é, o mundo real O mundo virtual Aquele feed organizado, bonito Lá no Instagram Lá no Facebook Aí pessoalmente Opa, não é bem assim Na vida real é bem diferente Bom, se você quiser conhecer essa ferramenta No Facebook É só você ver quem tem Um perfil com o avatar Clicar em experimentar Ou criar o seu E aí você cria Eu achava que era mais fácil Eu achava que ele reconhecia a face Eu também achei Quando eu vi a primeira vez Mas você tem que montar Então aí, assim É um pouquinho mais trabalhoso Igual figurinha do WhatsApp Por exemplo Quando a gente quer criar a nossa própria figurinha Vai lá, monta o olho Característica por característica Ah, é trabalhoso, hein? O iPhone, ele já dá essa ferramenta Olhando, né? Ele já copia a sua fisionomia E ele mostra Já cria Já cria Daí você pode fazer alguns acertos Aquela coisa toda Mas no Face não, né? Tem que ser na unha mesmo É, pois é E você falou que isso é algo antigo, né? Já está voltando novamente Sim, as pessoas Eu acho que o Facebook Ele está pegando uma carona aí No dia das crianças Que a gente já fica mais nostálgico E aí o Avatar também tem esse pezinho Mais nostálgico, né? Está pegando uma carona aí Na semana das crianças É, mas capricha, tá? Para ficar parecido, pelo menos É, fica bonitinho É, pois é Mas agora no final de semana Vai só Facebook infantilizado, né? Todo mundo com foto de criança Totó já estava escolhendo a deles Já estava Olha, é difícil escolher Porque são tantas bonitas Uma mais linda que a outra Uma mais linda Que bebê lindo, gente Que bebê lindo E aí A CIDADE NO BRASIL